Boa noite, mais uma aula nossa aqui de dinâmica das máquinas. Na aula de hoje vou fazer com vocês a questão que eu cobrei na avaliação, corrigir ela, fazer ela aqui toda com vocês e também começar a falar sobre o método gráfico para acelerações e o mecanismo. A gente vai ver um pouco dessa matéria para que depois a gente possa avançar. Beleza, vamos lá, lê a questão. Analise dois casos apresentados a seguir e faça a solução gráfica para o mecanismo que atenda a condição de gráfico e após isso encontre os centros instantâneos de velocidade e calcule todas as velocidades lineares pertinentes do seu mecanismo. Lembre-se de deixar bem claro sobre os ângulos e valores das velocidades. Então temos aqui pedido claramente para você deixar os ângulos bem claros lá, né, as velocidades, onde que elas estão, tudo lá no método gráfico. É para a gente considerar aqui no caso a velocidade angular 2 de um radiano por segundo. A condição de graça está escrita bem aqui para vocês, que é o elo menor mais o elo maior tem que ser menor ou igual que a soma dos elos restantes. No caso aqui, quando a gente vai somar nesse mecanismo 1, aqui, 80 é o maior, o menor é 40. Então a gente tem 120, essa soma. E quando a gente soma aqui o restante, 60 mais 70 é 130. quer dizer que 120 é menor do que o 130, quer dizer que esse é o mecanismo que atende a condição de graça. Então sim, é esse mecanismo aqui que tinha que ter sido feito. No outro mecanismo aqui, você vê que a soma do maior que o menor dá 200 e 200 não é menor, porque é 185. Então, fazendo esse caso aqui. Vamos fazer ele. Agora eu vou compartilhar a tela para ir fazendo com vocês. Pessoal, me falem, se eu tirar a minha imagem, fica melhor de ver? E aí? E aí? Por favor. Não muda nada não, não fica maior não a tela. Então, tudo bem, vou continuar com a imagem. Vamos lá. Então, vamos aqui para o nosso caso. Vou começar desenhando nosso elo 1 em 80 milímetros. Vou desenhar ele aqui. 80 milímetros para desenhar. O nosso outro elo, o elo 2, ele tem, se não me engano, 40, num ângulo de 40 também. Então, 40 graus, 40, tá, mano? Então, esse aqui, nosso elo 2. Depois a gente tem que fazer aqui o nosso método para descobrir os outros. Nosso elo 3 tem 70 e o elo 4, o elo, é, o elo 4 tem 60. 70 e 60. Por isso, eu venho aqui, vou fazer um arco de 70 de raio. E vou fazer um outro arco aqui, de 60. E vou fazer um outro arco aqui, de 60. Daqui, vem até aqui, depois, daqui, até aqui. E eu tenho a posição cruzada. Na análise de posição, aqui era o principal. Falta só colocar os ângulos. Vou colocar minhas juntas aqui também. Essas são minhas juntas. Então, meu elo 1 é esse. Meu elo 2 é esse. Meu elo 3 é esse. E o elo 4, bem aqui. O que você deveria fazer? Você deveria mostrar para mim quais são os ângulos que são formados aqui. E, por exemplo, o θ3, você teria que fazer um sistema local aqui de coordenadas. Para você medir esse ângulo. Então, você ia achar um θ3 aqui de 28,13 graus. E, depois, você ia também achar o θ4. A partir aqui de um prolongamento do nosso sistema global. Então, você ia achar aqui 78,1. Isso era análise de posições. Próximo passo era fazer a análise de velocidades pelos centros instantâneos. Como que a gente faz isso? Primeira coisa. Deixa eu colocar aqui os pontos. Esse é o ponto A. Esse é o ponto B. Acho que é isso, não é? Você vai fazer esse círculo. Fazendo esse círculo, a gente vai começar primeiro aqui marcando dois triângulos. Ou da parte da esquerda e da parte da direita. E, a partir deles, a gente vai conseguir fazer os nossos centros instantâneos que faltam. Primeira coisa. Você deixa ele pontilhado, né? Pra ser já. E a gente vem aqui, ó. Vai passar por 1, 4 e 4, 3. 1, 4 e 4, 3. União de 1 com 4 é essa. 4, 3 é essa. Então, a gente vai ter uma reta passando daqui até um ponto lá em cima. No caso, você vai pegar aqui. Colocar até lá em cima. Então, a gente fez desse lado. Do outro lado, a gente vai ter de 1, 2 e 2, 3. 1, 2 é esse ponto. 2, 3 é esse ponto. Então, fazendo um prosseguimento aqui. Deixar aqui no ângulo correto. No ponto de união aqui dos dois, é o nosso centro instantâneo de 1 com 3. E 1, 3 vai ser ali naquele ponto. Vou apagar isso. Vou deixar aqui mais fino. Vou colocar um ponto aqui pra mostrar que é o nosso centro instantâneo. E... Depois que a gente achou isso, a gente já consegue fechar essa linha aqui. fechada. Vou só colocar aqui todos os... os... centros instantâneos que a gente conhece. O I1, 4 é aqui. I1, 2 é aqui. I2, 3 é aqui. I3, 4. Aqui. O que a gente acabou de achar foi o I1, 3. O I1, 3 está aqui em cima. Agora, o próximo passo. Vou fazer mais uma reta aqui no meio. Agora, com o triângulo de cima e o triângulo de baixo. pra achar os outros centros instantâneos. Primeiro, o triângulo de cima vai ser 1, 4 e 1, 2. Uma reta passando por 1, 4 e por 1, 2. 1, 2 está aqui e 1, 4 está aqui. Então, vai ser uma reta aqui, nesse sentido. E depois, aqui na parte de baixo, vai ser passar por 4, 3 e 2, 3. Então, aqui, ó. 4, 3 está aqui e 2, 3 está aqui. Uma reta exatamente no mesmo ângulo aqui, passando por os dois pontos. Deixa eu travar aqui. acontece a interseção bem nesse ponto. Esse ponto é o nosso centro instantâneo. Vou deixar aqui mais fina pra que a gente consiga ver. esse é o nosso centro instantâneo de 4 com 2. I4, 2 ou I2, 4. I2, 4. Bem aqui. Achamos ele. A partir disso, a gente vai conseguir achar as nossas velocidades. Vou deixar o mecanismo principal aqui maior. Esse é o nosso mecanismo. Restante foi o que a gente conseguiu. Esse tamanho aqui é o nosso mecanismo, vou deixar ele maior. Só que ela é a posição cruzada. Achamos os dois centros instantâneos. Essa linha aqui já pode ficar agora contínua. Achamos todos os centros instantâneos. Vamos então calcular primeiro a nossa velocidade linear de A. Velocidade linear de A. A gente sabe que vai ser perpendicular a esse elo. porque esse elo aqui está em rotação pura. A única coisa que ele consegue fazer é essa rotação. Com isso, a gente sabe que a velocidade dele sempre vai estar tangencial aqui a circunferência que é formada. A gente vem aqui, ó, medida de O2, 4. O2. O2 é aqui, ó, é esse ponto de nossa origem. até A. Então, o tamanho desse elo vezes a nossa velocidade. O tamanho do elo é 40. A velocidade angular ali, que eu dei pra vocês no exercício, é 1 radiano por segundo. Então, a gente vai ter 40. com isso, a gente vem cá e escreve esse parênteses. Vai começar nesse ponto, é 90 graus dessa nossa referência. Vamos ver aqui, ó, melhor referência. se isso aqui está A 220, 220 menos 90, a gente acha esse valor. Aqui, coloca o 40 que a gente descobriu, esse é o nosso vetor VA. Fazer aqui de novo. Aqui. Arrumando na setinha aqui. Essa aqui, nossa velocidade, VA. Colocar em vermelho. Então, esse é o VA. depois disso, a gente calcula o ômega 3. O ômega 3 é o VA dividido por A I13. Vamos primeiro calcular o que é o A I13. O A é esse ponto I13 está lá em cima. A gente tem que calcular esse tamanho. No caso aqui, eu vou medir o segmento dessa reta aqui dá 86,87. Vai ser o 40 dividido por 86,87. fazer essa conta aqui. Dá 0,46. Próximo passo, a gente já calcula o VB, porque a gente sabe qual é a direção de VB também. A direção de VB vai ser perpendicular a esse elo, porque ele está em volta da cintura também. E por que ele ficou aqui para essa direção? Simplesmente porque nossa velocidade era positiva, então era para o sentido anti-aral. Calculando aqui, A de B até I13. B até I13 é essa distância pequena aqui. Que no caso é 23,35. 1 de 3,35 vezes a velocidade que a gente achou, 0,46 dá 10,75. Ok, vamos lá escrever o nosso VB agora. Nosso VB vai ser perpendicular a B no valor de 10,75. 10,75. Colocar aqui em linhazinha. O ômega 4 aqui a gente consegue calcular também. Vai ser UVB, que é o 10,75, dividido pela distância de B até O4. BO4 é esse elo aqui. Se vocês lembram bem, eu acho que esse elo tinha 60. Quando a gente faz essa conta, a gente acha que 0,17. 0,18. Achamos aqui, então, o nosso ômega 4. Achamos a velocidade de ômega 3. Achamos a velocidade VA. E a velocidade VB. A única coisa que nos falta é achar a velocidade VB'. Então, a gente vem aqui de A, da ponta de A até I1,3. A gente faz essa conexão. Depois, a gente vai abrir um semi-arco aqui. Um arco. Até o VB, até encostar nesse ponto. Encostou aqui, é onde vai ser o nosso início do VB'. Então, vem aqui nesse ponto onde encostou, 90 graus, perpendicular a essa reta. Vou deixar 130, gravado, até chegar nesse ponto. Isso aqui vai ser o nosso VB'. Vou deixar ele aqui mais grosso também, no azul mais claro. E esse é o nosso VB'. Com isso, eu resolvi o exercício. É claro que a única coisa que precisava ter mais aqui, eram as marcações dos ângulos, né? Muita gente errou na hora de colocar esse vetor A. O vetor A, ele é perpendicular a esse elo. E não perpendicular ao centro instantâneo. Então, ele é perpendicular a isso aqui. Muita gente colocou perpendicular ao centro instantâneo. E, por isso, já foi errando todas as outras. Ele vai ser perpendicular à conexão de íon 2 até íon 3. Então, isso aqui que vai ser perpendicular. E não esse. Que muita gente colocou também, perdeu a população por causa disso. Então, esse era o exercício. Não tinha VC, porque não era um elo ternário aqui. Se não era um elo ternário, ficou mais simples o exercício aí pra vocês. E aí, pessoal? Conseguiram entender quem errou alguma coisa? Onde foi que errou? Muita gente também não quis fazer o uso de régua, compasso, essas coisas aí. Fica muito difícil. Então, aí, eu ter tirado metade da questão deve ser porque já errou no início. Aí, se pode estar próximo, mas o conceito está errado, eu ainda estou considerando bastante. Mas... Por exemplo, esse aqui foi o maior erro. Nas pessoas, o maior erro foi esse. E o outro maior erro foi esse VB-Lin. O pessoal realmente não... Não utilizou... Muita gente não utilizou desse ar aqui pra fazer o VB-Lin. Ou não colocou ângulo também. Então, tudo isso leva em consideração na hora da nota. Foi da prova. E... Na outra atividade lá, no final da aula, eu falo com vocês. Daqui a pouco eu falo sobre a outra atividade lá de três pontos. Vamos começar a nossa outra matéria. E aí, vamos lá. Então, vamos começar a análise de acelerações. Até o momento, aqui na nossa disciplina, vimos como fazer análise de posições pelo método gráfico, pelo método algébrico também. Vimos a análise de velocidades pelo método gráfico, por dois métodos. O método tradicional e o método pelos centros instantâneos. E agora, vamos então para a próxima parte da nossa cinemática aqui. Velocidade, agora a gente já está indo para a aceleração. E quando a gente pensa em aceleração, a primeira coisa que vem à mente é uma fórmula que rege praticamente toda a engenharia. Bem, nossa fórmula que rege aqui é a segunda lei de Newton, que é a força igual à massa vezes a aceleração. Já que a gente já fez ali qual que é a posição do nosso mecanismo, qual que é a velocidade, o próximo passo é a aceleração. E por que eu quero saber a aceleração? Para saber quando eu sei a aceleração, eu consigo calcular as forças que estão presentes ali no meu mecanismo. As forças dinâmicas que estão variando ali com o tempo. Por isso que a aceleração aqui vai ser de suma importância. E se a gente lembrar bem, qual que é a definição de velocidade? Velocidade é a variação da posição no tempo. E qual que é a definição de aceleração? É a variação da velocidade no tempo. Então se a gente deriva duas vezes a posição, achamos a velocidade. Ou se a gente deriva a velocidade uma vez, a gente acha a aceleração. A partir disso, a gente vai conseguir relacionar essas três etapas que a gente viu. Essa é a terceira que a gente está vendo. No caso aqui, eu vou definir para vocês duas velocidades. A velocidade linear e a velocidade angular, que vocês já viram. E com elas vão sair também a aceleração linear e a aceleração angular. A aceleração angular aqui vai ser o alfa. É a variação da velocidade angular pelo tempo. E a aceleração linear vai ser a variação da velocidade linear pelo tempo. Isso aqui é um mecanismo que a gente vai chegar daqui a pouco, para a gente analisar todas essas velocidades. Quais são as velocidades que são interessantes aqui para a gente. E o que essa velocidade vai interferir na nossa aceleração. Como a gente já sabe, a posição de um elo é definida por um vetor posição, o R, que a gente chama, quando é R, P, A, R posição de P em relação a A. Então, posição de P, que é esse ponto em relação a esse. Temos a forma de representar ele da forma cartesiana, também da forma polar, que envolve complexo também. Vocês já viram que a gente tem essa opção. Como que eu acho a velocidade? A velocidade é simplesmente derivar a posição do tempo. Derivando a posição do tempo, a gente acha essa expressão aqui. P é o comprimento escalar desse nosso vetor. Então, P é essa distância daqui até aqui. E quando a gente diferencia de novo essa equação, porque a gente achou a velocidade aqui. Se a gente diferenciar de novo, para achar a nossa aceleração, a gente vem com esses dois termos. A aceleração de P em relação a A vai ser uma soma de dois termos. E no caso aqui, eu vou chamar para vocês a aceleração tangencial e a aceleração normal ou centrípeta. No caso aqui, A resultante é a soma de uma tangencial com uma centrípeta. A normal ou centrípeta sempre na direção do nosso lado. A tangencial vai ser perpendicular, A trajetória. E tangencial, A trajetória. Aqui. Falando isso que eu falei aqui para vocês agora, só que lendo o que está no texto. A gente tem dois termos para essa aceleração. A gente tem a componente normal ou a centrípeta, A N. Então, o N é de normal. que envolve o ômega 2. Então, a aceleração normal envolve lá aquela velocidade 2, que a gente já tinha calculado antes. E quando a gente faz a diferenciação daquilo, essas equações aqui, surge esse J. Quando o J aparece aqui, quer dizer que ele está defasado de 90 graus. E quando ele está defasado de 90 graus, quer dizer que a sua velocidade normal e a velocidade tangencial estão defasadas de 90 graus. Enquanto a normal vai apontar para o seu elo, a outra vai estar a 90 graus. Pode ser aqui para a esquerda ou para a direita, dependendo do sentido do seu, da sua velocidade que você calculou antes. Se a sua velocidade que foi calculada antes aqui está para esse sentido, no caso, a sua aceleração tangencial aqui vai estar toda. E a nossa aceleração tangencial é essa aqui, sempre perpendicular ao raio de fotação, exatamente igual à nossa velocidade, só que para a direção contrária. É tangente à nossa direção de movimento. Porque ele é multiplicado por J2, J², que é menos 1. Menos 1 quer dizer que ele está a 180 graus. Se a nossa velocidade PA está aqui para a direita, no sentido horário, a nossa aceleração PA tangencial, já que ele está sendo multiplicado pelo J², ele vai estar defasado de 180 graus, exatamente na direção oposta. E lembrem que a nossa aceleração normal vai estar apontada para o centro, aqui do nosso elo. A partir dessa equação aqui, a gente vai conseguir calcular as outras coisas. Então, a nossa equação aqui, essa é a equação principal que a gente vai utilizar, que a gente consegue separar uma aceleração absoluta em um elemento tangencial mais um elemento normal. Quando a gente substitui a identidade de Euler nessa equação aqui, a gente vai ter os componentes reais e imaginários do vetor de aceleração. Eles estão aqui separados para vocês. E a nossa aceleração APA, que é essa aqui, vai ser a nossa aceleração absoluta atribuída a A. E aqui a gente tem um outro mecanismo para mostrar isso para a gente. Esse mecanismo, no caso aqui, é um pouco mais complexo, porque você tem uma aceleração aqui em A, e você tem uma outra aceleração aqui de P com relação a A. Espera aí, só um minutinho, gente. Vai pedir. Isso aqui eu vou ter que atender. Tchau, tchau. E aí 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 Pessoal, perdoem pela demora que eu tive que realmente atender esse aí No interfone que não estava funcionando Vamos lá Nesse caso aqui A gente tem o APA e o AP Nosso AP seria a resultante das nossas outras acelerações No caso aqui, se a gente analisa só esse L Esse L aqui tem uma velocidade, uma aceleração tangencial e uma aceleração normal Isso a gente já descobriu A resultante das duas é a nossa APA Como que a gente faz então o restante? A gente sabe qual que é essa aceleração AA aqui Para fazer o resultante, que é qual que é a aceleração absoluta disso aqui A gente tem que primeiro colocar aqui a aceleração tangencial A aceleração normal Com isso a gente tem o resultante do APA Depois, a gente vai colocar a nossa aceleração A Aqui, bem na origem de APA A gente pega essa aceleração Coloca ela bem aqui E a resultante dela Vai ser o AP Nossa aceleração absoluta Beleza O que a gente pode fazer aqui também Para nos ajudar Eu sei que a aceleração AP Se a gente olhar aqui por essa imagem Vai ser o AA Que é isso Mais o APA Aqui, ó Origem Vértice O vértice com origem É uma soma Então a gente está somando esses dois vetores AA com APA Espera só um minutinho, gente Perdão, falta de comunicação aqui Gera isso Eu estava falando dessa equação aqui O AP Que é a nossa absoluta resultante disso Desse nosso sistema Ele vai ser a soma de AA com APA Só que eu posso fazer exatamente aquilo Que eu fiz nas outras Eu posso transformar a minha aceleração absoluta Em uma soma das acelerações tangencial Com aceleração normal centrípeta Então vem aqui no AP Vai ter uma parcela da tangencial E uma parcela da normal Na AA vai ser a parcela da tangencial Mais uma parcela da normal Na APA uma parcela da tangencial E mais uma parcela da normal também Isso nos ajuda na hora de calcular o sistema completo Vai estar cheio de vetores de aceleração naquela hora Mas isso vai ser o que vai nos fazer Encontrar nossos resultados Já essa nossa outra figura aqui A gente tem dois corpos independentes É aquele caso Tem um carro em linha reta E o outro carro passando na diagonal A posição deles A velocidade e a aceleração A gente sabe que vão ser Um em relação ao outro De quem está tendo aquele referencial Pode ser dois automóveis Então o nosso carro 1 está na diagonal Está virando E o carro 2 está desacelerando aqui Para evitar uma batida No caso Se a velocidade está para cá Ele está desacelerando Para evitar a batida Nós sabemos as velocidades Do carro 1 e do carro 2 A e AP Então essas são as nossas velocidades Do carro O carro 1 está indo aqui nessa direção De aceleração E a aceleração do carro 2 Já que está desacelerando Está aqui para trás Como que a gente faz um resultante disso? A gente pega aqui AA Menos AA Porque se ela está aqui negativa Se ela está negativa A gente tem que colocar ela No outro sentido Se a A está para a esquerda Se isso aqui está negativo Ela vai estar para a direita Mas só que é um sinal negativo Aqui para a gente Essa é a diferença Se aparecer negativo Você coloca para outra direção Para outro sentido Sem problemas Só coloca o sinal de negativo aqui E a AP Também A gente coloca as duas Uma na origem No vértice da outra Então o vértice de AA Vai ser a origem de AP E a resultante das duas Vai ser o APA APA É a velocidade de P Em relação ao ponto A E como a gente fez Na análise de velocidade A gente tem dois nomes diferentes Para esses casos No nosso caso 1 Quando os dois pontos Têm o mesmo corpo Têm o mesmo corpo É a diferença de aceleração Agora Quando são dois pontos Em corpos diferentes Que vem aqui A gente tem uma aceleração Relativa a um deles Ok A gente consegue calcular Quais são as acelerações Tangencial E aceleração normal Algebricamente A tangencial A gente calcula Como o tamanho do vetor R Lembrem que R É o tamanho do vetor E alfa Alfa é o que? É a nossa aceleração É a aceleração Que é dada no exercício A aceleração angular E no caso da normal A gente vai calcular Como o tamanho do vetor Vezes a velocidade ao quadrado Isso serve para todos os casos Vocês vão ver Que a gente vai utilizar Essas equações aqui Para sair com os nossos resultados De A De B De C Independente de quantas forem Então a gente vai utilizar Essa equação aqui Que é a nossa equação mais importante No elemento Para iniciar o problema Primeira coisa Para a gente fazer A nossa análise Precisamos saber Todas as posições E velocidades Então Tudo aquilo que a gente fez Até ali na prova 1 A gente já tem que ter em mãos É a parte básica Da análise de aceleração A gente tem que saber Quais são os ângulos Teta 3 Teta 4 Teta 2 Quais são as velocidades angulares Ômega 2 Ômega 3 Ômega 4 E também A gente parte do princípio Que a gente sabe Qual que é a aceleração inicial Alta 2 Agora A gente tem Então Vamos para o passo a passo Daquilo Que é necessário Para a gente calcular As velocidades Primeira coisa Temos lá Teta 2 Teta 3 Teta 4 Todas as posições Então estão aqui Ômega 2 Ômega 3 Ômega 4 Todas as velocidades Estão aqui E tem o alfa 2 O alfa 2 É a nossa aceleração Ali do elo 2 Encontrar Encontrar o alfa 3 O alfa 4 A aceleração A A aceleração B E a aceleração P Por métodos gráficos Primeira coisa Vamos lá Começando pelo final Do elo Que você tem mais informação É aquele elo 2 Gente O elo 2 É o centro Que você vai ter mais informação A gente vai calcular Qual é a aceleração A Normal E a aceleração A A tangencial Essas aqui Então eu estou aqui No elo 2 É onde que eu tenho Mais informações Eu quero calcular O A tangencial E o A normal Eu sei Que O normal Vai ser Apontando aqui Para o centro Então a direção dele Já é assim E o A tangencial Vai ser Contrário A direção Da velocidade Se a velocidade Está aqui Sentido anti-horário Para cá Então 180 graus Sentido Horário Vai estar Na nossa A aceleração Como que eu calculo O tamanho Delas Para calcular O nosso A normal A gente pega O tamanho do elo A até o 2 Olha aqui A até o 2 A até o 2 É esse elo Vezes Essa Velocidade Angular 2 ao quadrado Então Você já tinha Isso do exercício Interior Só você calcular Esse tamanho Da normal Então a gente Vem cá E escreve Ela A normal Com o tamanho Que é O certo O da tangencial A gente vai fazer Também Por esses cálculos Aqui De A Até o 2 Vezes O alfa 2 A até o 2 É desse ponto Até o 2 Vezes O alfa 2 Foi o que foi dado No exercício Então a gente consegue Encontrar O tamanho De A A T A A Tangencial E eu Como a gente sabe Já é o sentido Já desenhamos Essa E essa Primeiras coisas Já foram Essa é a nossa Equação 7.6 Que está lá no livro É aquela Que é o R Vezes o ômega Quadrado Ou R Vezes o alfa Vamos utilizar Elas bastante Então No nosso diagrama A gente vem cá E desenha O A A M E o A A T Com Os comprimentos Iguais As magnitudes Que a gente Conseguiu calcular As bases Delas Vão estar Aqui Exatamente No ponto A Beleza O sentido De A A T É definido Pelo Nossa Aceleração Também Ou aqui Contrário Da velocidade Beleza Com isso Vamos lá No caso Aqui Nossa aceleração Estava para Trás Aqui Para sentido Horário Já que é no mesmo Sentido da aceleração No caso Seria aqui Para a direita No sentido Horário E no caso No outro sentido Da velocidade É esse É esse aqui Beleza Vamos lá Agora a gente Vai para Outro Ponto A gente Vai para Outro Ponto Que a gente Tem alguma Informação Que é o Elo 4 O elo 4 Ele é bom Da gente Fazer alguma Coisa Porque a gente Sabe Que ele tem Rotação Pura Também Se tem Rotação Pura A gente Sabe Que tem Uma Aceleração Normal Aqui Na direção Do elo E uma aceleração Tangencial Nesse caso Vamos lá A aceleração Normal Vai estar Aqui na direção A aceleração Tangencial A gente Faz um Tono PP Esse plano PP Ele vai estar Perpendicular A esse elo Então a gente Sabe Que essa Aceleração Aqui Tangencial Vai estar Nesse plano O tamanho A gente Ainda não Calculou Mas a gente Consegue calcular Também Isso Ok A gente Desenha Esse PP Através Aqui Que seja Perpendicular A esse elo Sabemos Que a Tangencial Vai estar Aqui Se a Nossa Aceleração 4 Aqui Se a Aceleração 4 Está anti Horário Então O Tangencial Também Vai ser Anti Horário Vamos lá Próximo Passo A gente Vai calcular O tamanho De AB T E ABN Como Como Eu calculo Isso É simples Eu vou Utilizar Exatamente Aquela Equação 7.6 Essa aqui Só que Ao invés De usar AAN Vai ser ABN E aqui Vai ser ABT E vai ser O tamanho Do elo Vezes a Velocidade Aqui Ao quadrado O AN Então Então Para calcular O N Vai ser ABN Igual A Esse Tamanho Desse elo 4 Vezes A Velocidade Angular 4 Ao quadrado Porque Aqui a gente Estava usando A2 Porque Estava Nesse elo Nesse caso Aqui a gente Foi para o outro elo No que está influenciando É a nossa velocidade Angular 4 Então a gente Acha o ABN O ABT A gente também Consegue achar Da seguinte forma O ABT A gente vai Achar Ele A partir Daquela outra Fórmula Essa aqui Vai ser O tamanho Do elo 4 Vezes O alfa 4 Que a gente Não tem Então quer dizer Que Isso aqui A gente ainda Não tem Vamos calcular Eu sempre Fico falando assim Mas é muito Complicado Entender Quando eu só Estou mostrando Aqui Vocês sabem Que a hora Que vai realmente Entender alguma coisa É na hora Que eu for Para a prática Mostrar para vocês Não tem Como É muito Confuso É muita coisa Aqui E sem o recurso Do quadro Fica um pouquinho Complicado Vamos lá A gente vai escrever Nossa equação Do vetor Diferença De aceleração De B Para A Então A aceleração B Vai ser A aceleração A Mais a aceleração BA Essa aqui É a definição Que a gente Já sabe Depois disso A gente Substitui Cada um Desses componentes Pelo normal E o tangencial De cada terro Então temos O componente Tangencial E o componente Normal De cada um Deles Para então A gente partir Para esse desenho Bonitinho Aqui Esse desenho Bonitinho Que vai nos auxiliar Com alguma coisa Porque Olha aqui Gente Eu tenho Também O elo De conexão De B Com A Nesse elo De B Com A A gente vai utilizar O ponto A De referência Para encontrar O A BAN E o A BAT Nesse caso A gente tem Doze incógnitas Nisso aqui tudo Quando a gente Vai Encontrar isso Vocês vão ver Que no final das contas Vão sobrar Apenas Duas incógnitas E olha aqui ABA Vai ser a diferença De aceleração De B Com A Se eu tenho isso Então vou ter Uma componente Normal Na direção De BA Então aqui está A nossa direção Normal A BAN E A BAP Também O que a gente Sabe? Que vai ser Perpendicular Então a gente Faz esse plano QQ Esse plano QQ Ele foi feito Especialmente Para a gente Saber que ele Vai estar Aqui A nossa Aceleração BA Andencial E como Que a gente Calcula A aceleração BA Normal Com aquela Fórmula Aquela Fórmula Que a gente Tem De calcular O Pegamos o tamanho Desse elo Vezes Essa velocidade Angular Ao quadrado Com essa velocidade Angular Ômega 3 ao quadrado Aqui a gente Encontra O ABN ABAN Agora sim Vamos lá Afinal das contas Vocês não Devem ter entendido Muita coisa Porque não faz sentido Se eu não Mostrar para vocês Fazendo Mas vamos lá A gente encontrou Inicialmente Olha aqui No exercício AT Aceleração A Tangencial Então a gente Vem aqui E escreve A Já que é uma soma A gente vai colocar O AN Logo após Então AN Logo após Está bem aqui A resultante Das duas Início De uma Final da outra Vai ser Nossa aceleração A Então Primeira coisa Do exercício Foi encontrada aqui A primeira coisa É bem simples De se encontrar Das outras Que são mais complexas Essa aqui Vai ser só A junção Depois disso Na mesma angulação O que a gente Já tinha O ABAN O ABAN Foi calculado Com aquela equação Com o tamanho De AB Vezes O Ômega 3 Ao quadrado A gente coloca Ele bem aqui No final Então O ABAN Está aqui no final Depois A gente tem O ABN ABN Olha aqui Vou voltar na equação Para vocês ABN O ABN Está do lado Esquerdo Da nossa equação Quer dizer Então Que se eu pegar ele E colocar aqui Do lado direito Ele vai ficar negativo Vai ser Exatamente Aquele caso Que eu mostrei Para vocês Onde que a gente Considera A aceleração Com outro sentido Só com sinal negativo Então vai ser Exatamente isso Aqui nesse caso A gente vai vir Pegar o ABN Ele estava aqui Para baixo Olha aqui Ele estava aqui Para baixo Mas só que ele está Do outro lado Da equação Quer dizer Que a gente tem Que colocar Ele como Na outra direção Aqui Olha lá No outro sentido Aqui Com o sinal negativo Por isso Que ele veio Com sinal negativo Aqui Após isso O que a gente Vai fazer Tudo isso aqui A gente tinha O que a gente Não tem É esse ABAP E o ABT Não temos isso Como que a gente Consegue A gente pega Aquele plano QQ Que a gente Desenhou aqui E transfere Ele para o Vértice De ABN Então a gente Coloca o QQ aqui Depois a gente Pega o PP E coloca Na origem Do AAT A junção Dos dois Vai ser O nosso ABAT O QQ E o ABT No PP Com isso Você já vai saber Quais são as direções Da sua Aceleração Tá Você fez isso aqui Ó Pra fazer na mão É complexo Fazendo um CAD Fica bem mais tranquilo Que eu vou fazer com vocês A gente consegue Calcular Quais são Os nossos Resultantes Lá Depois de Algumas Coisas Pra calcular Os resultantes Deixa eu mostrar Aqui O resultante Da aqui O AB O que que acontece Vocês lembram lá Que a gente tem como Fazer a soma Pra achar o AB O AB vai ser a soma De AB Tragencial Com o AB Normal Cadê o AB Normal? O AB Normal está aqui O AB Tragencial Está aqui É como se eu tivesse Esse vetor Aqui Nesse mesmo local ABT Só que eu vou somar Esse aqui Então a gente vai Voltar à posição original Sentido original dele Então ele vai estar Pra baixo Então você vai pegar Esse vetor Colocar ele aqui Pra baixo E a resultante Deles vai ser O seu AB Que no caso É isso aqui Mas não tem como Eu mostrar isso Pra vocês Se não Na prática Na semana que vem Por enquanto Eu vou pedir Só pra vocês Fazerem um resuminho Disso Pra tentar entender Alguma coisa Antes De eu mostrar Pra vocês lá No software Porque Essa é uma matéria Que eu digo Que é bem complexa Bem cheia de coisas Pra ser feita Então ele precisa De um passo a passo Pra sempre ser Executada a certo Depois disso A gente consegue Calcular As acelerações 4 e aceleração 3 Através disso aqui Com isso Lá Depois a gente Vai lá Pro ponto C No ponto C A gente também Calcula Nossa velocidade Tangencial E a velocidade Normal A velocidade Não Desculpa A aceleração Tangencial E a aceleração Normal Calculando isso A gente faz As resultantes Com as resultantes Nós temos Aqui a direção Da Tangencial E o tamanho Da normal Também Com isso A gente calcula Todo O nosso O nosso Problema Mas isso aqui Vamos fazer Semana que vem Com mais tempo Fazer bastante exercício Disso aqui Pra tentar Deixar isso na mente Bem mais devagarinho Também Vamos lá Beleza Que é isso Prometo que semana que vem Vocês vão entender Mas eu vou deixar Pra vocês Uma tarefinha De fazer um Passo a passo De como resolver isso É só falando É só basicamente Você colocando Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Falando assim Primeira coisa Calcule Calcule o VAT Depois isso Depois aquilo Só um passo a passo Nada demais Não vou pedir Pra vocês calcularem Nada Só dar uma olhada Nos slides No livro Pra fazer isso aí Deixa eu inserir A gravação Não vou pedir